Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô vindo aqui mostrar pra vocês como que eu faço a minha preparação de pele aonde eu faço base, corretivo, pó, contorno e iluminador. Muitas meninas, inclusive amigas minhas, sentem muita dificuldade em estar fazendo preparação de pele em casa falam que assistem vídeos no YouTube mas não conseguem acompanhar ou porque a YouTube fala muito rápido ou porque elas já explicam de um jeito como se a pessoa já soubesse então esse vídeo ele vai estar muito bem explicadinho então se ele ficar um pouco longo, já vou pedindo desculpa pra vocês mas eu vou tentar fazer o mais editado possível mas se ficar muito grande é porque eu quero falar bem explicadinho bem direitinho pra vocês aí conseguirem fazer na casa de vocês pra vocês verem que não é um negócio tão difícil assim de fazer se você ficar treinando e praticando, você vai ver que você consegue fazer uma pele muito bonita, muito legal tanto pra ir pra uma festa ou uma pele pro dia a dia mesmo tudo depende da quantidade de produto que você usa e dependendo também do tipo de produto que você usa lembrando que antes de você fazer a sua preparação de pele a sua pele precisa estar limpa, hidratada, tonificada e com protetor solar, tá? não vamos fazer a pele sem fazer esses 4 passos antes eu fiz esse processo pra dar uma adiantada aqui no vídeo então eu já vou direto pra preparação de pele, tá? mas a minha pele já está limpa, já está tonificada, hidratada e com protetor solar não tem maquiagem nenhuma no meu rosto, é assim que minha pele fica eu tenho bastante marca de espinha, eu tenho bastante cicatriz também de espinha porque na minha adolescência eu já tive muita espinha eu já fiz até tratamento com roacutan, um medicamento muito forte por conter bastante espinha hoje em dia eu ainda tenho muita espinha, mas não como antigamente agora eu já consigo controlar melhor agora hoje eu também já levo uma vida um pouco diferente da que eu levava antes mas isso é tema pra outro vídeo então se vocês quiserem saber sobre esse assunto de espinha, o meu tratamento é só deixar aqui embaixo que eu gravo um vídeo pra vocês mas então vamos lá pra preparação de pele vamos lá, o que a gente vai começar? antes de você passar a sua base, você precisa de um primer Jessica, o que é primer? gente, ele serve pra disfarçar as linhas de expressões linhas finas, tá? Não é nada muito grande algumas linhas finas de expressões e disfarçar alguns poros como eu já falei que eu tenho bastante espinha então eu tenho bastante poros dilatado e o primer, ele faz com que esses poros ficam um pouco fechados um pouquinho mais fechados e as linhas dão uma suavizada ali então eu consigo disfarçar um pouco eu uso esse daqui, que é da Avon tá? então, o que você vai fazer? você vai pegar um pouquinho no seu dedo nada muito, tá gente? mais ou menos essa quantidade pro rosto inteiro você vai passar no seu rosto lembrando que se eu ficar olhando pra cá é porque eu preciso do... da tela pra me ver o que eu tô fazendo, tá? ó, você vai passar principalmente aonde você achar que você tem mais poros abertos eu tenho mais na região de testa na região do nariz, aqui embaixo dos olhos e nessa região então é onde eu concentro maior quantidade de produto passei? ok tá tudo passadinho agora a gente vai pra base quando eu faço uma pele um pouco mais pesada vamos dizer, pra uma festa pra uma balada alguma coisa que é mais noite alguma coisa assim eu gosto de usar essa base da MAC essa daqui é a Studio Sculpt ela já tem protetor solar ela é uma base de alta cobertura ela cobre muito bem qualquer coisa só que ela é uma base um pouco molhadinha e eu gosto desse tipo de base eu não gosto daquela base que deixa muito mate a pele eu gosto daquela base que fica um pouquinho molhadinha porque aí eu consigo matificar ela com pó então eu gosto muito dessa base mas eu só uso ela em ocasiões especiais a dia mesmo eu costumo usar BB Cream que eles são muito bons e eu uso esse daqui da L'Oreal eu já uso ele há muito tempo e ele é maravilhoso, gente eu não troco ele por nada então vamos lá como que eu passo? como que você vai passar aí na casa de vocês? você vai colocar um pouco na sua testa coloca em cada bochecha no nariz ó não tenha dó de usar produto, tá gente? não tenha dó colocou? agora você vai espalhar tem gente que gosta de aplicar com o pincel eu não gosto de aplicar com o pincel eu acho que as nossas mãos ela dá um efeito muito legal e é uma opção boa pra você que não tem pincel não tem essas coisas em casa vai com a mão porque é muito bom boca passa em cima da boca, tá gente? nada de fazer pele e deixar a boca sem base, tá? ó você vai passar sempre de dentro pra fora puxa pro pescoço até pras orelhas tá bom? passou? vamos na testa passa na testa passa lá em cima nos olhos passa bem passadinho ó a pele já deu uma clareada tá vendo? não tem segredo, gente pra passar a base ou o BB Cream eu gosto muito de BB Cream ele dá um efeito bem leve e eu acho que ele cobre super bem além de ter protetor solar eu amo ó passa no colo pronto terminou de passar a sua base ou o seu BB Cream agora nós vamos para o corretivo eu gosto muito desse corretivo da Tracta ele é maravilhoso muito bom mesmo o preço dele é bom é um corretivo assim nacional que você encontra em qualquer perfumaria assim um pouco grande e ele é muito bom essa minha cor é a 03 e o BB Cream é o cobertura natural o Clara o corretivo ele serve tanto pra cobrir algumas imperfeições quanto pra fazer pontos de luz no seu rosto eu gosto de comprar um corretivo um tom mais claro que a minha pele por quê? porque o corretivo você pode tanto cobrir algumas imperfeições quanto você já pode começar a fazer alguns pontos de luz no seu rosto onde a gente chama de iluminação então eu já gosto de comprar um corretivo um tom mais claro porque eu já começo a fazer a correção das imperfeições e fazer os pontos de luz no meu rosto então como que você vai fazer esses pontos de luz no rosto de vocês? você vai pegar o seu corretivo vai tirar um pouquinho o excesso, tá? não precisa passar muito produto pegou? vamos lá gente, a maioria das meninas que eu pergunto como que elas passam o corretivo elas me falam ah Jéssica, eu passo assim eu coloco e puxo daqui pra cá não tá errado não passem o corretivo assim quando você passa o corretivo daqui pra cá você dá a impressão de que seu rosto não sei, não tem formato tá caído você cria um formato no seu rosto muito estranho não fica legal ou tem meninas que quando vai aplicar o corretivo aplica em forma de bolinha em todo o olho também não está correto você não cria um jogo de luz bonito no seu rosto então eu vou mostrar pra vocês como que você vai aplicar o corretivo da forma correta pra você criar iluminação no seu rosto vamos começar primeiro na parte das olheiras ó, você vai pegar o seu corretivo e você vai fazer um triângulo ó primeiro eu coloco tá vendo? vou pegar mais um pouquinho a gente vai fazer do outro lado puxa lá pra trás gente, ó e desce você vai fazer um triângulo da pontinha dos olhos até embaixo subiu voltou vai ficar esse formato esse formato aqui um triângulo ok? agora você vai pegar mais um pouquinho e você vai colocar nos pontos que você quer destacar no seu rosto eu gosto de destacar sempre em cima do nariz então eu faço aqui, ó em cima do nariz na pontinha do queixo e na testa ó puxa, ó de cima até aqui embaixo faz como se fosse um pezinho de galinha tá vendo? ó viu? é isso que você vai fazer então você vai iluminar abaixo dos olhos pontinha do queixo em cima do nariz e na testa esses pontos de iluminação servem pra todas as pessoas? não não serve pra todas as pessoas quem tem o queixo muito pra frente se fizer essa marcação no queixo vai dar a impressão de que seu queixo ele é muito mais projetado pra fora quem tem a testa muito alta ou muito larga tem a testa um pouco grande se você faz essa marcação você vai dar a impressão de que sua testa é mais pra fora você tem que sempre ter em mente que o que você quer destacar você ilumina quando você quer esconder você escurece então todos esses pontos que eu fiz mais claro vão ficar sempre em evidente o que você vai fazer com isso tudo? você pode... agora a gente precisa esfumar a gente não vai sair na rua desse jeito, tá? então você precisa esfumar isso tudo como que você vai esfumar? ou você pode esfumar com os seus dedos ou você pode esfumar com um pincel ou você pode esfumar com um queijinho eu gosto de usar o queijinho é esse aqui, ó você encontra nas perfumarias também com o nome de queijinho ele vem em formato de um queijinho mesmo como que você vai fazer isso? você vai pegar e vai esfregar isso? não, você não vai fazer isso porque se você fizer isso você vai arrastar o seu corretivo e você vai misturar ele junto com a sua base o que não é legal porque a gente não quer ficar misturando produto a gente quer que o corretivo fique à mostra então você vai pegar o seu queijinho e você vai vendando batidinhas em cima desse corretivo pra ele dissolver, se misturar na pele e não ser arrastado pra fora e ir se misturando junto com a base então, ó, você vai fazer isso batidinhas sempre daqui e puxando pra baixo ó tá vendo como ele se dissolve? ó tá vendo? você vai dando batidinhas até ele sumir vem aqui pro lado fecha o olho e faz em cima e faz em cima também com o produto que tá no queijinho fecha o olho e faz em cima até a sobrancelha ó viu? agora a gente vai fazer do outro lado mesma coisa vamos dar batidinhas fecha o olho em cima ó ó vocês percebem que essa parte do olhar fica bem mais bonito bem mais iluminado ó agora a gente vai esfumar a parte do queixo mesma coisa batidinhas de cima pra baixo ó ó agora vamos esfumar em cima do nariz de cima pra baixo ó tá vendo? agora a parte da testa de cima pra baixo acompanhando os pezinhos de galinha que você fez ó prontinho nós já passamos a base e o corretivo tá vendo? conseguimos iluminar todos os pontos que a gente queria era isso que a gente precisava fazer nesse momento tá vendo? prontinho agora a gente vai para o passo 3 que é o pó você vai precisar de dois pós pra usar no seu rosto você nunca vai usar o mesmo pó no rosto inteiro do mesmo tom não não vai porque você concorda comigo se você usar um tom só de pó você vai estar igualando as cores no seu rosto aqui que você iluminou se você usar o mesmo pó pra passar na sua testa você vai estar colocando a mesma cor no rosto inteiro e não é isso que a gente quer a gente quer um rosto com pontos de luz um rosto bonito sabe aquele rosto cara de rica que a gente sai nas fotos é essa pele que eu tô então você vai precisar de dois pós como que você vai escolher os tons desse pó pra passar no seu rosto vamos lá nos pontos em que você fez a iluminação onde a gente colocou o corretivo mais claro você vai precisar de um pó um tom mais claro que a sua pele eu gosto de usar esse daqui que ele é o da Vult esse daqui é o 01 ele é um pó muito 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 bom ele é super fininho ele é maravilhoso eu gosto muito desse pó então o pó 01 a gente vai passar nos pontos mais claros do rosto que foi onde a gente fez a nossa iluminação e esse daqui ele é um o 02 ele esse aqui ele é da Marchette ele também é muito bom mas eu ainda prefiro o da Vult mas ele é muito bom mesmo vamos lá como que você vai aplicar esse pó no seu rosto eu vou começar primeiro com o 01 da Vult nos pontos em que nós iluminamos tá com a esponjinha mesmo que vem no produto você vai pegar o produto tá pegou dá uma só uma sopradinha só pra tirar o excesso você vai você vai depositar esse produto como que você vai fazer isso ó dando batidinhas em cima do corretivo em que a gente passou pega um pouquinho mais e deposita o produto ó em cima daquele triângulo que a gente fez lembra pega um pouquinho em cima dos olhos sempre dando batidinha tá gente não pega o seu pó coloca aqui e arrasta ele não faz isso porque você vai acabar tirando o seu corretivo e vai ficar uma coisa muito feia então coloca e deposita produto tá vendo olha a diferença desse lado com pó e desse lado sem pó por mais que o corretivo ele seja sequinho ele sempre fica essa cintilância e não fica legal é mais bonito quando ele fica mate isso também é questão de gosto eu prefiro desse jeito então você vai pegar o seu pó e vai fazer a mesma coisa desse lado então vamos em cima prontinho agora a gente vai precisar é o pó no queixo onde a gente fez o nosso ponto de luz colocou batidinhas tá vendo e agora na testa colocou subiu ó vocês conseguem ver sempre dando batidinhas pra cima depositando o produto nunca esfregando tá vendo em cima do nariz pega um pouquinho sobradinha em cima do nariz pronto após você passar o tom bem clarinho que é esse aqui que a gente passou da Vult nos pontos que você quis iluminar agora você vai pegar o seu outro pó um tomzinho mais escuro tá ou da mesma cor da sua base de preferência do mesmo tom da sua base você vai pegar esse pó tá do mesmo jeito dando batidinhas soprou e agora você vai passar aonde você não fez os pontos de iluminação que no caso foi na testa que é só pra dar uma matificada tá nessa parte aqui embaixo das maçãs do rosto ó em cima da boca só pra dar uma matificada tá não é nem tanto pra acrescentar cor é mais pra dar uma matificada não ficar tanto aquele brilho e a mesma coisa gente dando batidinhas nada de ir passando e arrastando a esponjinha no rosto prontinho então nós usamos dois tipos de pó um bem clarinho nas partes em que nós iluminamos e um tonzinho da mesma cor da base aonde a gente só quis dar uma matificada meninas esse vídeo acabou ficando um pouco grande então eu vou fazer ele em duas partes tá aqui vocês aprenderam a passar a base o corretivo e o pó no próximo vídeo que vai ser a parte 2 continuação desse vídeo vocês vão aprender a fazer o contorno e a iluminação tá bom então nesse vídeo a gente termina por aqui tá então não perde a parte 2 tá bom se você gostou clique em gostei pra mim se inscreva aqui embaixo no canal não esquece de me dar o seu joinha tá bom um beijo e até a parte 2 hein tchau tchau